E agora quem responde pra você, pra mim e acho que pra todos os pais é a Alcione, psicóloga de Presidente Prudente. Bom dia Alcione, é um prazer ter você conosco. Bom dia Maíra. Você mãe e pai tem o dever, não é o direito, é o dever de conduzir a vida do teu filho do nascimento até o início da vida adulta quando ele já pode se responsabilizar por todos os seus atos. Então, não tenha dúvidas, você precisa ter acesso a toda a rede social do teu filho. Desde que você tenha o bom senso de não invadir excessivamente a privacidade afetiva dele. O que ele fala com a namorada, com os amiguinhos e com as amiguinhas. Mas você tem que ter uma ideia geral do que está acontecendo. Privacidade é uma coisa que você conquista. O seu filho vai conquistar a privacidade a partir do momento que ele for tendo um comportamento correspondente a isso. Isso só vai se dar do meio da adolescência, do final da adolescência, do início da vida adulta. Então, é um dever seu estar acessando e estar por dentro de tudo o que acontece, porque são muitos os perigos. Então, por favor, é um direito que você tem. Se quiser saber mais sobre isso, veja esse livro onde a gente orienta. Maíra, esse tema é interessante, a gente pode falar mais sobre em outro momento. Muito obrigada. E clínica Sample, cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço.